Final do Guerra valendo 300 reais, aí vocês vão se perguntar, Crazy, você está confiante? Não, nem um pouco, mas é isso. Tá, vou abrir primeiramente essas 20 Lucky Blocks rápido, vou tentar ali pegar 10 mil de TP pra comprar outro Rine Sharingan. Vão ser duas vidas e já já eu mostro o meu preparamento, galera. Assim, eu tô aqui faz umas duas horas me preparando, porque, bom, é valendo 300 reais, cara. E 300 reais, pô, eu sou pobre, muda muito a coisa na minha vida, tá ligado? Pupuine, que tem dinheiro, essas pessoas assim que são ricas, né, não muda tanto. E agora, pra mim, que é pobre, muda, tá ligado? E é basicamente isso, tá? Vamos conseguir aqui quebrar essas Lucky, depois eu abro minhas 30 Lucky, tá ligado? 14 de dano, GG, moleque. Tá, vamos quebrar mais. Cara, se não vir Cap, eu vou ficar muito triste. Agora, se vir Cap, eu vou ficar muito feliz, velho. Beleza, nessas não veio. Bora pra próxima tropa? Cara, eu quero derrotar um Madara pra mandar bem a real, ou tipo um Killer B. Um dos dois eu quero derrotar. Pra quê? Pra ter 10 mil de TP e comprar o meu modo ali, tá ligado? Mas, se não tiver, não... Pô, choro, né, deito choro, tá ligado? Vai ser basicamente isso. E eu vou ter que ser muito rápido antes do PvP ficar on e ainda abrir minhas Lucky Blocks. Cara, eu achei aqui um Itachi, velho. O Itachi dá bastante TP e ele tá achando que ele é realmente um Ninja. Porque, pô, ele subiu numa árvore, cara. E eu nem sabia que NPC subia em árvore, cara. Meu Deus do céu, o NPC só subiu na árvore. Bom, GG, né? Cara, acho que derrotar essa Kurama não vai valer a pena, mas bora lá, vai. Acho que não vai valer a pena, mas bora, vai. Bom que a Kurama nem clica comigo aqui, velho. Tá, não compensa derrotar a Kurama. Muito demorado pra pouco, tipo, TP, tá ligado? Ai, cara, vai. Só 200 de TP, mano. É coisa, tipo, de alguns Shinobis, velho. Tá, achei um Shinobi por aqui. Vou derrotar esse Shinobi o mais rápido possível. Beleza, falta pouco. Só 100 de TP. Mais um Shinobi, vai. Cara, eu joguei uma espada no chão. Mas como eu tô com pressa, eu não vou nem voltar lá pra pegar, não. Cara, eu acho que eu vi uma Dara passando. Na real, nem precisa ser uma Dara. Qual que é bicho? Mas é uma Dara. Aqui, já era. GG, mil. Não, mil não. Dez mil. Não? Eu quase comprei errado? Comprei. GG, galera. GG, moleque. GG. Dois Rinne Sharingan, mano. Dois Rinne Sharingan. GG, mano. GG. Tá, vamos abrir agora mais as Lux. E já era. Ó, eu tenho esse Biakugan dourado, tá ligado? Que eu vou deixar pra segunda vida, mano. Porque são duas vidas. Então, bom. Eu não vou desperdiçar tudo na minha primeira vida. Eu espero que venha maçã. Cara, como ali não tá dando sorte, eu vou abrir aqui atrás. Porque eu tenho essas coisas na minha cabeça. Se um lugar não te dá sorte, você tem que ir pra outro. Sai daqui. Vai, eu tenho 30 Lux. Por favor, mano. Tá, Ender Pio é ótimo. Oh, man. Oh, man. Quanta? Seis. 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 GG. Tá, agora é só vir mais, galera. Seis já tá ótimo, mano. Pra uma vida. Vai, se vir mais é muito GG, tá ligado? Se vir mais é muito GG. Tá, armadura eu vou pegar tudo também, véi. Cara, eu queria pegar teia, mano. Eu juro que eu queria pegar teia, mano. Se eu pegasse teia, vocês iam ver eu trapando todo mundo, véi. Vocês iam ver eu fazendo trap, mano. Eu realmente vou tentar dar uma tarra dada, cara. Porque eu não tenho os melhores itens, mas, pô, vou tentar dar uma tarra dada. Eu falei, mano. É só mudar de lugar que a cap ia vir, mano. Se eu abrisse lá do outro lado, eu não ia vir, tá ligado? Porque lá tá azar, tá zicado. Lá não tá dando a minha sorte. Tá, o Enem tá testando alguma coisa ali, véi. Pô, não tá vindo teia, mano. Talvez essas poções de cura também podem ser boas. Tá, mas Ender Pio é bom. Tá, vai vir uma coisa boa agora. Tá, não veio nada bom. Vai, tá ótimo. Tá, tô trocando minhas armaduras aqui. E vou fazer isso, ó. Deixa assim. E eu vou andar com o Ender Chest na mão. Caso eu precise de mais cap, tá ligado? Esqueci de boçar também que eu tenho esse baú aqui atrás, ó. Se liga. Olha o tanto de armadura, comida, etc. Então, eu tenho bastante alimento. Tá, no quesito cap, eu tenho cinco para a outra vida. Duas de repouso. E aqui. Vamos deixar assim, ó. Desse jeito, galera. Eu acho que tá ótimo. E o que eu vou usar pra bater tem que ser a minha espada mais forte. Cara, o Cain entrou só pra me xingar aqui, mano. Meu Deus. Tá, agora no quesito armadura eu não tenho mais muita coisa. Uh, mas eu tenho isso, né? Cara, eu vou tirar todas essas aqui de ferro, mano. Foi mal, véi. Só, eu ainda tenho modo ainda pra gastar. Mano, vou fazer isso, véi. Tenho modo pra gastar. É, rapaziada. Agora eu perguntei um fire, mano. O que que tava acontecendo? Ninguém tava tomando dano porque era resistência cinco. Agora é resistência quatro. Ah, vou sair pra caça, galera. Vou sair pra caça. Que eu acho que vai ser a melhor coisa a se fazer, tá ligado? Vou comer isso daqui. Vou pegar uma absorçãozinha, tá ligado? Pegar a absorçãozinha. Eu vou ficar bem cedo. Eu não tô conseguindo comer, por quê? Oxi, tá. Eu tava lagado. Tá. Tô aqui agora com uma absorção. Pá. Tá, a Ju já... A Ju já foi de base. É praticamente isso, galera. Guerra on fire, véi. Guerra on fire. Nossa senhora, é alguém sem nada, véi. Deve ter ido de vale agora. É, eu não vou derrotar, não. É o Kratos. Ele deve estar sem nada, véi. Deixa pra outro pobre coitado derrotar ele. Tá, tem duas pessoas aqui. Beleza. Vamos. Tá, derrubei ele pra água. Beleza. Vai, equipei. Oxi. Tomei hit kill. Oxi. Que merda, mano. Tomei hit kill, mano. Pô, galera. Eu nasci com meus itens isso daqui, véi. Vou pegar tudo. Agora sim, rapaziada. É só me arrumar. Tá, não perdi nenhum item. Então dá pra jogo, tá ligado? Dá pra jogo. Não perdi nenhum item. Cara, é que o Hine Sharingan tá demorando muito pra regenerar a vida no Insta, tá ligado? Caraca, vamos ver. Vamos ver isso daqui. É a mesma fita, mano. Caraca, demorando muito pra regenerar a vida. Então nem compensa. Compensa jogar então tipo uma Ender Pio, tá ligado? Caraca, que merda, véi. Tá, vou pegar tudo que eu tenho, mano. Felizmente, tá ligado? Tem alguém com o bagulho aqui, véi. Nossa, mas eu tô muito lagado também, galera. Meu Deus. Tá, tem alguém vindo atrás de mim? Pô, o que eu percebi aqui é que é só matar desprevenido, véi. Pegou desprevenido é kill, mano. Dá muito dano esse modo, tá ligado? Tá, tem alguém aqui. Veneno. Será que ele vai pular em cima de mim? Pô, galera. Foi o que eu falei. Esse modo aqui é muito dano, tá ligado? Beleza. Vamos lá. Calma. Beleza. Foi o que eu falei, galera. Esse modo aqui é muito dano, véi. Eu quase fui de vala pro veneno, mano. Vamos jogar pra cima. Arruma o meu inventário. Tá. Eu quase fui de vala pro veneno, mano. Tomar cuidado, galera. Esse modo aqui é muito dano. Eu ainda não regenerei tudo. Nossa, mas, mano. PVP com modo assim de dano, galera. É nada legal, mano. Não gosto muito não, tá ligado? É legal ter um dano legal. Tipo, pô. Um dano que dê pra jogar, mano. Fiz achar um ender chest urgente. Se eu fico ali mais um pouquinho, eu vou de vala pro veneno, mano. Nossa, mas ele tá ali ao medos, hein? Pô, ali ao medos, hein? É ao medos, hein? Já era. Nossa, kinder pill, hein, tá? Meu Deus, galera. Mas ali é ao medos, hein? Ah, caraca, mano. Eu não vou chegar ali nunca. Vou deixar ele pra lá, mano. Comer uma cape à toa, mano. Não, não comer uma cape à toa, não. Vai. Pra cima desse merda. Mano, não. Mentira que eu tô errando tudo isso de cape, velho. Meu Deus do céu, mano. Mas ali também... É o corres e corres, velho. Nossa, gastei a cape. Já perdi todo efeito, mano. Ali é o corres e corres, mano. Nossa, pro inferno, cara. Homem. Beleza. Tá. Se for pra morrer, morri, tá ligado? Se for pra morrer, morri. Se for pra morrer, morri. Morri, morri. Se for pra morrer, morri. Se for pra morrer, morri. É isso. Perdi. Se for pra morrer, morri. É isso. Bom, galera. Essa daí foi a final de, possivelmente, meu último guerra. E vocês devem estar se perguntando. Mas por que o seu último guerra, Crazy? Eu não sei se vocês perceberam, mas ultimamente eu tô tentando mudar o meu canal. Eu quero fazer um conteúdo diferente. Um pouco mais divertido. E sair um pouco do PVP. E por que eu tive essa ideia? Porque eu tô me divertindo mais gravando vídeos diferentes, divertidos e etc. Que nem tá saindo aí no canal. Do que esse público de PVP anime. E também porque eu cansei de ter muitas pessoas tóxicas no meu canal. Eu acho que eu tô com muita toxicidade no meu chat, nos meus comentários. Tem muito hater, muitas pessoas me xingando. E eu cansei disso. Eu não quero mais isso pro meu canal. Não quero levar isso mais pra minha vida. Eu não quero mais toxicidade. Eu quero só fazer a amizade. E ter cada vez mais alegrias e comentários divertidos nos meus vídeos. Então eu quero fazer vídeos mais divertidos e menos competitivos. Talvez. Dificilmente. Mas talvez eu vou levar o guerra pro meu segundo canal. Pra quem não sabe, eu tenho um canal chamado Crazy 1007. E talvez o guerra seja lá. Bom, se for pra ter guerra, vai tá lá. Não sei se ainda vai ter no meu canal. Mas é isso. Eu espero que vocês respetem a minha decisão. E me apoiem, tá ligado? Então se vocês gostam de mim, gostam dos meus vídeos. Bom, só peço o apoio de vocês. Porque essa é a fase mais difícil da minha vida. E esse vai ser o meu maior desafio aqui no YouTube. Então eu vou precisar muito do apoio de todos vocês. Beleza? É nóis.